Essas aqui são as medidas que a gente faz para avaliar o crescimento do bebê. Através das medidas do crescimento, eu consigo dizer se ele é magro, se ele é pequeno, se ele é um bebê comprido, se ele é um bebê gordo, a cabeça um pouco mais oval, com o fêmur um pouco mais curto, mostrando características familiares que a gente está passando para o feto. Eu montei um programa que gera notas musicais em função dos dados obtidos no ultrassom. Na verdade, isso é fruto de muitas tentativas, de modo a obter notas que tivessem futuro, depois que a gente jogasse na mão de um músico. O desafio é a gente pegar essas sete frequências, ou seja, essas sete notas, sem alterar nenhuma delas, a gente chegar numa melodia que seja agradável aos ouvidos. E daí, em cima disso, construir uma harmonia, construir um arranjo. O importante é que o DNA dessa sequência está aqui, dessas sete notas. A gente basicamente está colocando um molduro em volta de um quadro. O que é o encontrar? O que é oboarding? O que é isso? O que é o будто? O que é o pratico a favorecer? Eu não tenho realmente palavra para explicar o que foi isso. Tipo, abrir as cortinas e ver que tinha uma orquestra tocando o meu filho. É algo que eu vou levar para sempre comigo e que eu quero muito compartilhar com ele essa experiência. Que ele saiba como foi. Que ele saiba como foi.